Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar da segunda fase do sínodo convocado pelo Papa Francisco que já está em andamento no Vaticano. Com o tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, a segunda etapa foi apresentada numa coletiva de imprensa no Vaticano, no final de agosto. A síntese vai além de questões ou problemas a serem resolvidos, mas aponta experiências vividas pelas pessoas. É precisamente nesta consulta que a natureza da igreja sinodal é revelada como andar juntos do povo de Deus. As sínteses recebidas revelarão o quanto este princípio eclesial tem sido vivido nas igrejas locais e a partir do resultado entenderemos quanto mais trabalho podemos fazer para tornar todos mais responsáveis e envolvidos. A primeira fase teve dois momentos importantes de escuta do povo e da contribuição das conferências episcopais. O próximo passo, a partir dos resumos dessas conferências, é a criação do documento da fase continental. Conferência é fruto do discernimento das sínteses recebidas das dioceses, que por sua vez são fruto do discernimento das várias instâncias eclesiais a nível de acesano. Paróquias, associações, movimentos, congregações religiosas, bem como de várias outras entidades eclesiais nacionais, instâncias, federações, escolas, escolas católicas, universidades católicas, associações, etc. 98% das 114 conferências episcopais já haviam nomeado uma pessoa de contato ou equipe sinodal. O documento será ferramenta para prosseguir na escuta, no diálogo e discernimento da etapa continental.